Música Começamos o mês de outubro já com a abertura desse simpósio da saúde, com o outubro rosa. No mês de novembro teremos o lançamento desse programa do Bem Nascer. Então a gente vê os conselhos, o governo estadual, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, todos empenhados na saúde da mulher. Temos que fazer cada vez mais, dar mecanismos para que essa mulher possa procurar os serviços a ela apresentados para a prevenção, para se prevenir. Porque o importante é a gente dizer, um câncer de mama, quando ele é detectado logo no início, tem 90% de chance de cura. Então que a gente possa fazer com que essa mulher se previna. Mas enquanto a gente faz essa prevenção, também oferecer o serviço de saúde no tratamento e todo o acolhimento dessa mulher. O governo do estado está aqui hoje, lançando aqui também em parceria com a SomaSul, o protocolo estadual de atenção às vítimas de violência. Um documento que norteará o atendimento de todos os profissionais de saúde dos 79 municípios. Interiorizar as políticas públicas, o atendimento humanizado, especializado, é uma obrigação do poder público. E o governo do estado está aqui hoje, lançando esse documento, fazendo essa parceria com os prefeitos, com as gestoras municipais de políticas para as mulheres, porque o que queremos? É melhorar a qualidade de vida de todas as mulheres e meninas sul-mato-grossenses. Nós temos hoje, entre os 79 municípios, 47 cidades que têm a coordenadoria de políticas públicas para as mulheres. Nós fizemos aqui hoje um compromisso com a Luciana Zambuja em atingir em pouco tempo os outros 32 municípios para poder ter essa coordenadoria em defesa das mulheres, onde as mulheres podem estar ali buscando informações, ter esse contato mais próximo de uma equipe da prefeitura, do município, para poder estar buscando a forma mais rápida, mais eficiente, para poder resolver aquele problema. Legenda Adriana Zambuja Legenda Adriana Zambuja